A Google lançou uma super função no Gemini, que é o Gemini Live, um assistente virtual onde você pode conversar com ele de forma natural. O intuito do Gemini Live é como se ele fosse o seu amigo, onde você pode tirar qualquer dúvida com ele, pedir conselhos e muito mais. Nós vamos testar essa nova função aqui nesse vídeo, vamos lá. Bom, o Gemini Live já está disponível em alguns dispositivos Android. Infelizmente, para você que usa iOS, famosos iPhone, não está disponível para você utilizar o Gemini Live. Você só consegue utilizar o Gemini pelo próprio aplicativo do Google. Não tem um aplicativo específico, assim como o Android já tem um aplicativo do Gemini. No iOS, você só consegue utilizar pelo aplicativo da Google. Então, nós vamos utilizar aqui o nosso Android. Bom, se você ainda não tem o aplicativo do Gemini instalado aí no seu dispositivo, você pode fazer a instalação sem nenhum problema, de forma gratuita. Vou selecionar aqui para fazer a instalação, o aplicativo é pequenininho, já faz a instalação rapidinho. Logo após fazer a instalação, você pode selecionar aqui para abrir o aplicativo do Gemini. Como vocês podem observar aqui, mude o seu Google Assistente para o Gemini. Aqui, como eu estou fazendo a instalação, depois que eu selecionar aqui em trocar, eu vou estar alterando aqui o meu Google Assistente, que é quando eu falo OK Google, para aparecer o Gemini. Então, se eu selecionar aqui em trocar, quando eu falar OK Google, vai aparecer. O que eu posso fazer com o Gemini? Para eu criar imagens personalizadas, escrever e-mails, aprender de forma prática, definir alarmes, timing, lembretes e muito mais. Então, eu posso selecionar aqui em trocar. Aqui são os termos, nós podemos selecionar aqui para usar o Gemini. Bom, aqui já entrou no aplicativo do Gemini. Como vocês podem observar, já tem aqui ó, converse live com o Gemini para discutir ideias e refinar pensamentos mais rápido. Essa função do Gemini é como se fosse a função de voz igual do chat GPT, onde você escolhe a voz que você quer conversar. Nós vamos escolher aqui a voz, que nós podemos escolher o tom de voz, se é uma voz masculina ou uma voz feminina. Você pode escolher aqui no Gemini Live igual você escolhe no chat GPT. Então, eu vou selecionar aqui na opção de live, já vai entrar. E aqui nós vamos configurar. Eu vou aumentar aqui o volume. Podemos conversar com ideias, com assuntos complexos e você pode falar de verdade. Mas antes, veja essa... Ok, aqui ele me dá algumas informações antes de nós iniciarmos aqui no Gemini Live. Toque no botão live para ativar o microfone. Para desativar, toque em pausar ou finalizar ou apenas diga parar. Essa é uma função muito boa aqui dentro do Gemini Live, que você pode interromper ele a qualquer momento. Quando ele está falando de algum assunto que você perguntou para ele, se ele está respondendo algo que você não está gostando e você quer refazer a sua pergunta melhor, é só você dizer para ele parar de falar. Que ele vai parar de falar, você vai interromper e aí você pode reformular a sua pergunta. Aqui aparece também que alguns recursos com extensões ainda não estão disponíveis e o resto é só termo de privacidade. Você seleciona em ok. Aqui aparece que o Gemini está em espera e eu posso selecionar aqui em continuar para eu conversar com ele. Mas como vocês puderam observar, não apareceu aqui para eu alterar a voz para masculino ou feminino. Então eu vou perguntar para ele como é que eu faço isso. Eu já sei como eu... Não vou já refazer não porque eu sei como... Bom, como vocês puderam observar, ele estava em uma voz masculina e não apareceu a opção para eu alterar a voz. Mas eu sei como eu posso alterar. Vou selecionar aqui em finalizar. Volto para cá, o nosso chat fica aqui salvo, como se você estivesse conversando também em texto com ele. E para você alterar a voz, você pode selecionar aqui na sua conta, no canto superior direito do aplicativo. E aí você pode selecionar aqui em configurações. E aqui aparecem as configurações do Gemini e já tem aqui, ó, voz do Gemini. Você pode escolher a voz. Você vai selecionar em voz do Gemini e aqui vai aparecer as vozes. Bom, vou diminuir aqui o volume. E o que nós iremos fazer é arrastar para o lado e vai aparecer as vozes diferentes. Observe como tem o Orbit, Enérgica, Voz mais grave e eu posso alterar para outras vozes. Você pode mudar a minha voz a qualquer momento. Agora podemos conversar. Você pode deslizar para ouvir as outras vozes ou escolher essa mesa. Muito prazer. Você pode me escolher ou conferir as outras opções. Talvez eu seja o seu estilo. Você... Seria uma honra ser a voz do Gemini que fala com você. Escolher uma voz pode ser difícil, mas também divertido. Espero que eu seja a sua... Talvez eu seja a voz certa para falar com você, mas há várias outras opções. Aqui é mais uma voz pronta para conversar com você. Talvez eu seja a voz certa para falar com você, mas há mais... Bom, eu gostei dessa aqui de pé, que é uma voz mais calma e também fala que é a voz mais grave. Eu vou deixar nessa opção. É só você selecionar para voltar. Já fica salvo nele. E pronto. E aí nós podemos ir selecionar agora aqui na opção de live e conversar com ele. Olá, Gemini. Desculpe. Ainda estou aprendendo a entender o contexto de uma voz. Parar. Quando eu falo em parar, ele para de falar. Eu tenho uma dúvida aqui sobre em relação a uma festa que eu irei fazer na minha residência. Eu queria uma ajuda para eu dividir para cada prato, para cada convidado. Exemplo, eu vou convidar 10 pessoas e preciso de 10 pratos diferentes. Entendi. Você quer ideias de pratos para servirem uma festa com 10 convidados. É isso? Exatamente. Que tal um cardápio com pratos bem variados? Você pode começar com algumas entradas leves, como crochetas com tomate seco burrata ou um bolinho de bacalhau. Depois, um prato principal bem gostoso, tipo um filé mignon ou um molho de mostarda. Bom, e para eu continuar falando com vocês aqui sem ele ficar me respondendo, eu vou selecionar aqui para ele ficar no modo espera. Mas como vocês podem observar, eu fiz uma pergunta para ele aqui meio aleatória sobre pratos de uma festa lá em casa. Ele já estava me dando aqui as sugestões dele. E como vocês puderam observar, quando eu falo parar, ele para de falar imediatamente. Ele não tem um certo delay. E quando eu termino de perguntar, ele também já começa a resposta. Você pode fazer esse tipo de conversa ou até mesmo se você quiser um conselho para ele. Exemplo, eu estou querendo emagrecer e eu vou perguntar para ele aqui algumas dicas de qual o melhor processo que eu posso fazer. Bom, Jimny, eu quero emagrecer e eu preciso de algumas dicas de alimentação que eu posso fazer durante a semana. Parar. Bom, e aí ele já estava me dando aí essas receitas, essas dicas para eu me alimentar durante a semana. Bom, você também pode pedir ajuda, por exemplo, se você está estudando, você está querendo saber a história de algum local. Exemplo, eu vou perguntar aqui a história de São Luís, onde é a cidade que eu moro. Eu vou perguntar para ele como foi o início da colonização aqui em São Luís. Quais foram as primeiras pessoas que chegaram em São Luís? Eu vou perguntar para ele, ver se ele me responde. Jimny, eu quero saber um pouco mais da história de São Luís, quem foi que colonizou a cidade, São Luís do Maranhão. São Luís tem uma história bem interessante. A cidade foi fundada pelos franceses em 1612, que deram o nome em homenagem ao rei Luís XIII. Mas a França equinocial, como lhe chamavam a colônia, durou pouco. Em 1615, os portugueses reconquistaram a região e São Luís acabou se tornando parte do Brasil colonial. Quer saber mais sobre a época da colonização portuguesa em São Luís? Para continuar a nossa conversa. Isso que é bom aqui do Jimny Live também. Bom, agora eu quero saber se ele tem acesso à internet de assuntos do momento. Primeiro eu vou perguntar para ele aqui em qual ano está a base de dados dele. Jimny, a sua base de dados está atualizada até que ano? Minha base de dados é atualizada constantemente. Então posso acessar informações muito recentes. Posso te ajudar a encontrar algo específico? Você tem acesso à internet? Sim, tenho acesso à internet e posso te ajudar a encontrar informações sobre São Luís. O que você gostaria de saber? Não, não quero... Parar. Eu não quero mais saber a história de São Luís. Bom, o assunto do momento, exemplo, ontem foi a bola de ouro. O que você encontra na internet falando sobre o assunto? Eu quero saber sobre a polêmica. Todo mundo está aceitando o Rodri ser o melhor do mundo? A polêmica em torno do Rodri ter ganhado a bola de ouro é bem grande. O Vini Jr. era o favorito, né? O pessoal está achando que o Rodri não teve um ano tão espetacular assim. E que o Vini merecia mais o prêmio. O que você acha? Você concorda que o Vini merecia mais? Bom, eu concordo que o Vini merecia mais. E que o Rodri não fez essa temporada toda, não. Eu também acho que o Vini teve uma temporada mais espetacular. Ele carregou o Real Madrid nas costas em vários jogos. E os números dele são incríveis. O Rodri teve um ano muito bom, mas acho que o impacto do Vini foi maior. Mas, de qualquer forma, o futebol é assim mesmo. Às vezes o prêmio não vai para quem a gente acha que merece. Bom, o que vocês puderam observar, ele tem uma linguagem muito atual. E ele tem acesso à internet. Então ele vai conversar sobre tudo. Eu estou conversando aqui sobre a bola de ouro, que foi um evento ontem. Eu estou gravando esse vídeo aqui no outro dia. E ele está conversando comigo aqui como se ele estivesse dando a própria opinião dele. Falando que o Vini Júnior merecia muito mais a bola de ouro do que o Rodri. Isso para uma inteligência artificial é muito avançado. É por isso que a Google está falando que você pode conversar com ele de forma natural. Como se ele fosse um ser humano. E cada vez mais ele vai se adaptando ao jeito que você conversa com ele. De vez em quando eu sinto um sotaque nele como se ele fosse paulista. Se você perceber esse tipo de sotaque, é porque ele está se adaptando à forma que as pessoas estão conversando com ele. Então, cada dia a mais, ele vai evoluindo. E se você for conversando com ele no seu dia a dia, fazendo perguntas, fazendo ele buscar informações na internet. Ele vai absorver mais e também vai te entregar o melhor resultado. Então esse é o Gemini Live. Deixe aqui nos comentários se você está gostando dele. Se você está utilizando. Se você está achando ele melhor. Que é a própria voz do chat GPT. Deixe aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal. Que você pode assistir a qualquer momento. Então não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.